Abertura 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 Música Caminha mais um bocadinho o pendão E o pendão de Santo Antônio São Sebastião, querida Não ponham em ombros ainda o Andúmica, senão o São Caio Quem vai à frente vai um bocadinho mais devagar, porque senão as de trás ficam aflitas Avança o pendão de São Sebastião um bocadinho O Andúmica tem que descer no ombro não, no braço, porque senão cai Devagarinho os da frente, senão os de trás caem Mais um bocadinho e depois põe ombro Olha, põe lá aquela água Olha, põe lá aquela água Olha, põe lá qualquer coisa Avança o trabalho Avança o trabalho Criais O dia da frente pode baixar um bocadinho, porque senão hoje traz-se conflito. Pronto, já se aproxima a imagem de Santo Aleixo. Se a banda quiser tocar... Vocês da frente, cuidado. Não desce no ombro. Vocês vão derrubar o Santo assim, tem que ser na mão, tem que ser a mão, não pode ser no ombro. Não desce no ombro. Tchau. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 A banda é... Olha, vocês estão de parabéns. Vocês são muito bons, mas hoje estiveram excepcionais. Muito obrigado por terem vindo, obrigado à junta, obrigado a vocês todos.